Música Então a nova programação está no ar desde hoje, segunda-feira dia 30 e você pode acompanhar pelo www.radionasp.com.br A nova programação tem muita coisa nova de fato, porque no semestre passado a programação estava focada para a música instrumental, para um público completamente diferente. Nessa nova programação está focada para um público jovem, para o público do online de fato, mesmo quando a gente voltar para o DAI, uma programação vai estar muito focada para o público online e é muito legal estar com essa nova programação, porque a gente vê os alunos correndo, os alunos aprendendo, é uma correria de bastidores de uma rádio real mesmo, porque a gente está no ar e você pode acompanhar a nossa nova programação. A gente está começando agora o programa Faixa Faixa, é um prazer estar aqui começando esse programa, que vai explicar para você faixa a faixa todo um disco de um artista, um artista por semana e um disco por semana. Acompanhamos na apresentação do Conexão Naspe, o seu coletim de notícias do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Oi, eu sou o Thiago Camposano, já trabalhei nessa emissora maravilhosa, a Rádio Naspe, e claro, esse novo dia de programação eu estava acompanhando pela internet lá na minha casa. Tenho que parabenizar todo esse pessoal. Bom, dizem que para melhorar é preciso mudar. E as mudanças, claro, afetam todo o meio. Eu apoio essas mudanças, vocês têm que continuar agora focado para a internet. Eu sou um ouvinte, pode ter certeza que muitas pessoas estarão ouvindo. Continuem assim, sucesso! Bom, o carro-chefe da música, da nossa nova programação, vão ser as músicas adventistas mesmo, das mais conhecidas, Zaratos do Rei, Leonardo Gonçalves, e muita música aqui do Naspe, né? Porque aqui você sabe que a gente trabalha com bastante música, as músicas aqui são muito boas, então esse vai ser o carro-chefe da nova programação. Então, foi bem legal, eu fiquei muito nervosa, a Kelly também, mas é uma experiência muito gostosa, foi bem bacana. E acabei de ligar para a minha mãe para perguntar se ela estava escutando, e ela estava escutando desde o comecinho e falou que ficou emocionada quando eu falei meu nome. Então foi muito legal, e se você quiser me ouvir ou não, das 7 às 10 eu e a Kelly estaremos no ar. É isso aí. Uma das coisas que contribuiu para a nossa programação, está totalmente diferenciada, é que todo ano as coisas mudam mesmo, mas esse ano, como no ano passado muita gente trabalhava aqui, se formou, entrou muitos produtores novos, muitos locutores novos, e está sendo ótimo, porque é muito legal a gente ensinar para outras pessoas e ver o trabalho acontecendo, é bem gratificante. Então, os meus programas são Fast Food, que eu sou a Ana Maria Braga da Rádio, Galera Unaspe, que ainda não está no ar e Perfil. Ano passado eu já estava trabalhando com isso, as férias te fazem dar uma pausa tão grande que parece que realmente é a primeira vez que eu estou falando na rádio na vida. Então o nervosismo é o mesmo, a ansiedade é a mesma, e é aquela correria, aquela coisa de trabalho, sabe? Então estava me fazendo muita falta e é muito legal, é gratificante. Depois que a gente termina, a gente fica assim, ai que droga, podia ser um pouco melhor. Mas isso é bom, porque daí tem próximas vezes que você vai melhorando cada vez mais. Nesse momento eu estou fazendo o roteiro do meu programa, que ele vai para o ar hoje, é um programa ao vivo, só que a gente ainda não achou uma pessoa para entrevistar. E a gente está procurando, está correndo atrás, mas está bem complicado assim. Daí agora eu estou fazendo o roteiro, estou corrigindo algumas coisas, colocando uma linguagem mais de rádio assim, para ficar uma coisa bem legal. O nosso foco agora são os jovens, focar a programação para um público um pouco mais jovem, e com isso a gente quer explorar bastante a interatividade. Então a gente está construindo um site completamente novo, baseado agora em uma plataforma do WordPress. Então vai ficar muito mais interativo, todo mundo pode comentar, tudo que a gente postar lá você pode entrar, fazer seu comentário, dar sua sugestão. Pode fazer isso pelo site, pode mandar e-mail. E agora a gente também está começando com o Twitter. Então tudo que estiver saindo na programação aí, ao vivo, eu vou estar informando aqui no Twitter para você. É só acompanhar, você vai saber o que está rolando na Unasco FM. Nosso site é www.radionasco.com.br Nosso Twitter é twitter.com.br Unasco FM E aí E aí E aí